A banda larga já chega a 91,6% das escolas públicas urbanas do país. Mais de 57 mil instituições de ensino contam com conexão gratuita à internet, de acordo com o último balanço divulgado pela Anatel. A meta do programa Banda Larga nas escolas é atingir quase 63 mil escolas até o fim deste ano. O programa é uma parceria do Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Anatel e Operadoras de Telefonia. O levantamento revela que São Paulo é o estado com o maior número de escolas beneficiadas, seguido de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. Durante todo o ano passado, o programa garantiu internet gratuita a quase 15 mil instituições federais, estaduais e municipais.